Olá, o foro por prerrogativa de função está previsto no artigo 53, parágrafo 1º da Constituição Federal, que estabelece que deputados e senadores deverão ser processados criminalmente perante o Supremo Tribunal Federal. Em razão da relevância do cargo que exercem, eles são julgados pela mais alta corte do nosso país. É importante lembrar que o foro por prerrogativa de função só prevalece durante o exercício do mandato. Cessada a atividade parlamentar, tem fim a prerrogativa, sendo reestabelecida a competência das instâncias inferiores.